Fala seus mal acabado bom Estou aqui na Mega Motos Acabei de sair de uma reunião com a Mega Motos E só notícia boa Notícia boa para o canal Notícia boa para a Mega Motos Notícia boa para você que quer buscar Uma moto aí da Dafra Da Shine Ray Ou um quadriciclo da CFMoto E a notícia é a seguinte gente Voltamos aí a casa A Mega Motos Mega Motos novamente patrocinadora do canal Está aí ó Mega Motos Bahia Revendedora Dafra E Shine Ray E CFMoto Estou muito feliz São antigos parceiros Que retornaram E eu também retornando E poxa que legal né Patrocinado de novo Por uma concessionária que vende Dafra E agora Com esses lançamentos aí Esses prováveis lançamentos da Dafra Para 2023 E também proporcionar a vocês Testes Com a Shine Ray Com a Shine Ray E só que dessa vez eu conversei com Eu quero mandar um beijo para o Pablo Para o Claudio Eu conversei com os dois E eu pedi que realmente eu fizesse os testes Com as unidades da Da Shine Ray Da Shine Ray Porque da última vez que eu estava patrocinado Eu não consegui fazer tantos testes assim Eu fiz teste na Jet Na Jet+, E eu fiquei muito satisfeito com Com a motorização Com A possibilidade da moto Ter aí um Um custo-benefício bom Com as peças compartilhadas aí com a Bis Claro que tem ponto negativo Mas eu consegui Nesse tempo que eu estava Junto com a Mega Motos Converter Muitas vendas Foi positivo Eu acabei conhecendo também A Dafra melhor Foi meu primeiro contato com uma Maxi Scooter Que eu tive uma Sitcom 300 Então Foi muito positivo Essa parceria Lá atrás Se não me engano Foi em 2018 Acho que foi isso Foi em 2018 Foi muito legal Foi muito positivo Mas agora a gente volta Em 2022 E A Mega Motos cresceu Eu também A gente agora conseguiu alinhar coisas Que Vão funcionar legal Para o canal E para as vendas também Para vocês conhecerem os produtos Da Shine Ray Motos elétricas Motos mais acessíveis Para a galera que não tem grana Pontos positivos Pontos negativos Porque uma coisa que eu acho legal Da Mega Motos E com o Pablo Principalmente Porque eu fazia O bate-papo Sempre com o Pablo É que ele não corre não Ele não foge das perguntas Ele não mente Ele não fica inventando coisa Ele fala dos problemas Ele fala dos pontos positivos e negativos Isso é muito positivo Isso é muito legal Do Pablo E aí batendo esse papo Hoje eu pedi Que Uma das condições Que a gente pudesse voltar Para ter um trabalho Profícuo mesmo Para que a gente pudesse Produzir legal É que eu Testasse Eu dei essa gaguejada Porque o cara jogou Você viu? Até Deu uma gaguejada aqui Então o que a gente combinou É que dessa vez Que eu conseguisse testar As motos Da Shine Ray E eles toparam Eu vou conseguir testar As motos As motos Serão zero quilômetro As motos da Shine Ray A gente vai tirar a moto Da caixa Todas Todos os modelos Que eu for testar Da Shine Ray Eu vou tirar da caixa Vou mostrar Vou testar Vou mostrar A ativação da moto E a primeira moto Vai ser A moto Que eu tinha uma curiosidade Tremenda Que é a Worker 125 O cara Fiquei apaixonado Quando eu vi pela primeira vez Agora mesmo E Fiquei apaixonadinho Porque Pô É uma moto Com uma pegada Moto anos 70 Do jeito que eu gosto Sabe É uma moto legal Para quem vai customizar Eu conversei com o Pablo Dos problemas Que Que Ocorriam Ele disse que A Shine Ray Ficou ciente disso Corrigiu alguns problemas Eu vou colocar o Pablo Na parede Para poder responder Isso Ele também não foge Ele não corre Das perguntas E ele vai responder Para vocês E o grande A grande sacada É que semana que vem Eu já estarei Com uma Worker Vou passar um tempo Com uma Worker Ô Fih Não faz isso não Faz isso não Não corta pela direita não Fih Tá errado Ô Fih É Fih É o Fih Não sei Poxa Mas tá bom É Eu vou tá rodando Com uma Worker Vou testar Vou testar No trânsito Vou testar Na Na Viespressa Vou testar Em tudo Quanto é lugar Que vocês imaginarem E uma coisa legal Que eu já falei Para o pessoal É que eu vou Eu vou fazer Os vídeos De direção defensiva Usando a Worker Olha que legal O pessoal que tá começando Agora também Vai poder Me acompanhar Fazendo os vídeos De direção defensiva Com uma moto De baixa cilindrada Com uma moto leve Né Bem legal E uma moto aí Que tá abaixo Dos 10 mil reais E vou apontar Os pontos negativos Vou apontar Que vocês sabem Que comigo não tem essa não E o pessoal da Mega Motos Já me conhece Sabe do meu perfil É Eles sabem que O que tiver que apresentar Será apresentado Seja ponto negativo Ponto positivo Eles sabem disso E eu fico muito feliz Porque todos os meus patrocinadores Eles estão ligados Aí como é que é O perfil do canal Então quando uma empresa Assina contrato Fecha contrato comigo Ela sabe que eu vou Apresentar O fato Então é isso pessoal A novidade é essa Tô muito feliz Porque Quando um patrocinador Antigo Volta Né Pra casa E eu retorno Pra casa também É sinal de que a parceria Deu certo E que ela hibernou Por um tempo Principalmente nesse período Pandêmico Né A Mega Motos Ela Assim como várias empresas Passou por uma dificuldade Nesse período de Pandemia Né A gente ainda tá em pandemia Mas num momento Mais brabo Da pandemia E aí agora Num momento de retomada Né Vendas de moto Aí Subindo E a Mega Motos Entendeu que era o momento De retomarmos Essa parceria Tô muito feliz Porque Isso só comprova Galera Que o meu trabalho Tá funcionando Tô muito orgulhoso Que minha audiência Assim como Eu tô fazendo um trabalho legal Eu fico Feliz Porque eu tenho Uma audiência Muito qualificada Eu sou muito grato A vocês Mas Eu consigo Principalmente Pela Pela possibilidade Que eu tenho De falar com o público Que tem grana Pra comprar uma moto De 130 150 200 mil reais E falar com o público Que tem uma grana restrita Pra comprar uma moto Mais acessível Uma moto Pra poder trabalhar Ou se deslocar Então Só comprova Assinando o contrato Com uma empresa Que vende motos Mais acessíveis Que eu consigo Me comunicar Com todo mundo Isso me dá Um orgulho danado E eu fico Eu sou muito grato A minha mãe Sabe A minha mãe Nessa hora Eu só lembro da minha mãe E do quanto Eu Eu sou grato Eu sei que Parece Fora da curva Falar de um novo patrocinador E lembrar da mãe Falar da mãe Assim Mas Putz gente Vocês não tem noção Como Como é legal Ter uma família Que dá uma boa educação Que batalha Pra poder Te dar O melhor De informação E de educação Que é o que eu tento fazer Com os meus filhos Então vocês pais Invistam na educação Dos filhos de vocês Porque eu tenho certeza Que com educação Com informação Seus filhos Eles vão voar E é isso que eu me sinto Hoje Realizando o meu sonho De trabalhar pra mim mesmo E fazendo o que eu amo Que é isso aqui Andar de moto Ganhar dinheiro Falando de moto Andando de moto E graças a minha mãe Que batalhou muito Pra eu poder Ter essa possibilidade De me comunicar Com todas as pessoas Pessoas que tem grana Pessoas que não tem grana E é isso Parece um papo estranho Mas Eu sou muito grato A dona Tita Dona Tita Um beijo Obrigado mãe Valeu Tô muito feliz Olha só Com a moto aqui Uma moto Que muita gente quer Uma moto Que a galera deseja E eu tô aqui feliz Porque eu vou rodar Numa Worker Que massa Eu vou rodar Numa Worker Que custa menos de 10 mil reais É porque isso me empolga Pra caramba Porque eu vou mostrar Uma moto Barata pra vocês Não somente a Worker Mas outras motos Motos da Dafra E eu fico feliz pra caramba A empolgação é legítima Tá gente Quando eu fecho Com uma marca Que vende moto Que não seja binária Eu fico muito feliz E é isso Tô feliz pra caramba Novo patrocinador E aí eu vou pedir pra vocês Que gostam do meu trabalho Prestigiem a Mega Motos Vão lá no Instagram deles Que eu vou colocar aqui na descrição Assistam os vídeos Comentem Critiquem Não tem problema Mas Me prestigiem juntamente Com os meus patrocinadores Valeu Beijão E essa aqui é uma singela homenagem Em agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do Youtube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado